Música 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 Mês de janeiro, o início de um ano maravilhoso Onde estamos para desejar a vocês um feliz ano novo Que venha com muitas glórias, que muitas bênçãos a todas as famílias E hoje o nosso programa é todinho especial E é especial porque muitos artistas vão estar com a gente Então você aí, eu aqui, vamos conferir o que acontece Em todas as gravações do programa Cidinha Veiga e Convidados Fabinho, vamos lá? Eu tenho um carinho por ele, assim, que dispensa comentários Porque eu acho que todo mundo sabe disso Todo mundo comenta, quando eu converso com alguém As pessoas falam, eu acho linda a amizade e a dedicação que você tem a esse artista E eu realmente gosto Gosto porque ele é um artista extremamente talentoso Hoje ele tem dois shows Mas não deixou de estar aqui com a gente no especial de fim de ano Vamos receber com muito carinho Cristiano Neves Aqui, toca os céus dos céus Com os meus olhos eu te vejo Com minha boca eu te chamo Com os meus lábios eu te beijo Com o coração eu te amo Meu grande amor Por onde eu andei E sonhos te busquei Também sofri Solidão quase me arrasa Estou sozinho nesta casa Entenda-me Entenda-me Hoje eu estou de volta Por favor, abre essa porta Não faz assim Estou tentando te explicar Meu amor, assim não dá Volta pra mim Foi mentira o que falaram De mim pra você Essa gente Quer nos ver sofrer Me entenda, por favor Olhe bem pra mim Não deixe o nosso amor Acabar assim Aqui só toca sucesso Hoje eu estou de volta Por favor, abre essa porta Não faz assim Estou tentando me explicar Meu amor, assim não dá Volta pra mim Foi mentira o que falaram Nosso amor Acabar assim Foi mentira o que falaram De mim pra você Essa gente Só quer nos ver sofrer Me entenda, por favor Me entenda, por favor Olhe bem pra mim Não deixe o nosso amor Acabar assim Não deixe o nosso amor Acabar assim Acabar assim E quando a gente E quando a gente pede A gente ganha Algum motivo a mais Para viver E é para essa pessoa Que a gente canta Vim sorrir Parece que ela sempre Vai estar aqui Eternamente Serei sempre o seu rei E você sempre minha rainha Para sempre te amarei Para sempre te amarei Para sempre te amarei 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 Rita Serei sempre o seu rei E você sempre minha rainha Para sempre te amarei Amarei Rita Desde que partiu daqui E foi morar com o rei dos reis Aquele nosso grande amor Em nada se desfez Porque todo amor que existe em mim Para sempre será seu Seu rei não te esqueceu Não, 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 não Seu rei não te esqueceu Serei sempre o seu rei E você sempre minha rainha Para sempre te amarei 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 Eu dei uma semelhinha aqui do programa, eu tava fazendo umas gravações, agora eu tô com um programa aí. Eu vi. Um programinha da minha vida, né? Mas tá legal demais, eu tô acompanhando. As pessoas me perguntavam, o que é que você faz em casa? Quando você tá em casa, o que é que você faz no seu dia a dia? Aí veio a ideia, eu falei, pô, vou fazer meu dia a dia. Claro. Aí tô filmando todo lugar que eu passo, e tá dando, tá dando, tá dando de golpe, viu? Mas é bom, tá tendo bastante... Eu coloquei um dia, ó, eu coloquei ontem, coloquei ontem, tá lá com, tá com mais 50 mil visuações. E viajando muito, né? Viajo muito, graças a Deus também. Graças a Deus, bastante. Hoje mesmo tem dois shows, né? Eu tô respeitando a morte do meu Ademir, que eu tô com saudade ainda. Eu tô respeitando a ida dele, mas quando acalmar mais, eu vou pegar uma viagem assim de dois ou três meses pra fazer turnê. Certo, é, quando você vai, mas não fica muito tempo longe de nós, não, viu? Tá certo. Fica não. Eu quero que você canta mais um sucesso pra nós. Vamos cantar? Vamos cantar mais uma, então? Vamos lá, gente. Vamos ouvir Cristiano Neves. Lançamento. 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 E abri os meus olhos pra ver, descobrir que você não é a minha outra metade Por isso que decidi te deixar aqui, mudar de apartamento Viver assim é ruim, é melhor ter um fim em nosso casamento A vida a dois tem que ter paixão, compreensão e fidelidade Mas quando um só dá valor, é sinal que o amor nunca foi de verdade Lançamento Coração começou a apertar, me pediu pra parar e fazer só suas vantagens E abri os meus olhos pra ver, descobrir que você não é a minha outra metade Por isso que decidi te deixar aqui, mudar de apartamento Viver assim é ruim, é melhor ter um fim em nosso casamento A vida a dois tem que ter paixão, compreensão e fidelidade Mas quando um só dá valor, é sinal que o amor nunca foi de verdade Mas quando um só dá valor, é sinal que o amor nunca foi de verdade Sucesso! Fala um pouquinho desse trabalho aqui É... Eu não sei se eu tomo todos É dois? Não, acho que aqui tem um só Cadê o outro? É, o... Passa pra... Eu acho que eu acabei dando... É... Eu acabei dando pra todo mundo Essa música que eu cantei agora é desse aqui, viu Cidinha? Sim É desse aqui, ó Esse aqui é o volume... Mudar de apartamento Isso aqui é o volume 42 42 E esse? 41 41 Isso, é um forró e um romântico Esse é o lançamento Foi lançado no mesmo dia os dois Um forró e um romântico Nossa, já tá no volume 42 CDs Já, já E nós se conhecemos outro dia, hein? Foi, né? Foi Lá em Guarulhos Essa mulher aqui foi uma das mais... As mais queridas entrevistas que eu fiz na minha vida A minha primeira entrevista da minha vida Foi muito bom Foi com você Foi muito bom Rádio Boa Nova de Guarulhos Nossa, a gente passou uma madrugada se divertindo, né? Exatamente Aquele disco vinil lá, aquele discão grandão, não era? É, muito Eu tenho saudade ainda Lembro Tenho saudade Era um vinil enorme, né? Era um vinil, né? Muito bom Mas aí, quem quiser encontrar o seu CD Como é que faz pra comprar? Bom, é só... Bom, entra lá no... É só ligar São Paulo, né? 11... É ali, aqui, né? 11-3313-1508 33-13-1508 Falar com o Fuscão Gravadora CD-Center CD-Center Vai pegar todos os CDs Aqui, ó Você pode conferir Que você pega a coleção inteira 40 e 2 Lá tem mais ou menos uns 20 metros Ou 30 metros de uma parede assim Só Cristiano Neves Do volume 1 até o volume 41 Olha, eu vou te falar uma coisa Uma pia, assim, ó Um dia, eu quero... Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, viu, gente? É, é nada Que é isso Esse homem ganha muito dinheiro Ganha ou não ganha a produção? É, é isso É, é nada Eu trabalho só Porque eu gosto da música Gosto de trabalhar Mas, assim Uma das pessoas que mais vende show Graças a Deus Gente, graças a Deus Graças a Deus Ele tá sempre na estrada Trabalhando muito Pega uma turnê enorme Faz todos os... Todas as cidades daquele estado Aí vai pra outro E vai adiante É verdade E tá sempre com esse carinho Com o seu público Sempre atendendo todo mundo Tirando foto E essa é a consequência do sucesso, né? A humildade, o coração E ser essa pessoa que você é Exatamente, eu tô saindo daqui agora Do seu programa Aqui, nessa gravação aqui Tô saindo daqui pra Dois shows hoje Maravilha Hoje, sexta-feira, né? Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Que eu sei que Mesmo tendo compromisso Você não deixou de estar com a gente aqui Eu que te agradeço, querida Muito obrigado Você e sua produção Que tenha um feliz 2019 Com muita saúde pra você, viu? Que Deus te ajude Com muita energia Muita sorte Saúde é principal, né? Com certeza Você e toda a sua produção Essa galera maravilhosa Que tá aqui também Aqui no Feijão de Corda Todo o pessoal Os diretores do Feijão de Corda De toda a rede Sim, o Mota O Mota tá por aqui 2019 com muita saúde pra todo mundo Viu? Pra você também Você de casa Você e internautas Todos os internautas também Tá? Um feliz 2019 Com muita saúde pra todo mundo Eu quero muita paz no seu coração Muito mais sucesso Do que você já tem E acima de tudo Que você continue sendo Esse ser lindo e maravilhoso Que você é Obrigado, amor Sabe que eu te amo, né? Ademir Teixeira Um bom descanso Ah, sim Com certeza Nosso querido amigo Ademir Isso Deve estar por aqui Viu? Porque ele adorava esse local Desprotegendo Desprotegendo Obrigado, amor Um beijo grande Fica com Deus E vamos Aplaudir e desejar Aquele feliz Feliz 2019 Dezenove Valeu Para Cristiano Neves Obrigada, amor Um beijo grande Alô, meus amigos Aqui quem fala é o cantor Dovisete O cantor da Galopeira Eu tô aqui pra mandar um beijo carinhoso Pra minha querida amiga Cidinha Veiga Cidinha, ó Um feliz Natal pra você Um feliz Natal pra todos os seus telespectadores E pra todo o Brasil, né? Porque o Brasil precisa de uma mudança E que 2019 seja realmente o ano da mudança Ó, um beijo no coração de todos vocês E Galopeira Nunca mais te esquecerei Um abraço pro Dovisete Sorriso e Companhia Unidade 2 Uma linda chácara num local aprazível Apenas 40 minutos de São Paulo Em Atibaia O segundo melhor clima do mundo Ampla área para o seu churrasco Lazer Piscinas Playground E muito mais Para o seu fim de semana E temporadas Sorriso e Companhia Unidade 2 O melhor para o seu lazer Uma empresa que preza pela qualidade E bom funcionamento de seu veículo Lhe oferece qualidade MJ Lubrificantes Super Troca de Óleo e Filtros Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade Em Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 Site www.mjlubrificantes.com.br E eu estou aqui mais uma vez Recebendo o nosso amigo Gomes Que é da colchões Fotomag O melhor colchão do Brasil Tudo bem, Gomes? Bem, você sabe que o nosso parceiro De todos os dias É o colchão, né? Verdade É o móvel mais importante Da nossa casa Para você dormir bem Ter qualidade no repouso Trazer grandes benefícios Para a sua coluna Cansar, se estresse Tensões do dia a dia Conheça a Fotomag Faz um toquinho Dá um toquinho na nossa central Marca uma visitinha O nosso consultor de venda Vai até você Mostra o produto Os modelos Condições especiais Fábrica Consumidor É certeza de produto Com qualidade E condições maravilhosas É só ligar 0800-762-2000 Obtenha mais informações Através desse telefone Conferindo aqui No nosso rodapé E olha Pensou em colchões? Eu indico Fotomag Chácara Sorriso Fica localizada A poucos minutos De São Paulo A 65 quilômetros De São Paulo No quilômetro 43 Da rodovia Fernão Dias Local aconchegante Onde você poderá Descansar e relaxar Com total privacidade E conforto Chácara Sorriso Acesse agora O nosso site www.chacarasorriso.com www.chacarasorriso.com.br